Olá pessoal, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas. Aqui nesse vídeo a gente vai falar uma relação de candidatos, mais uma relação de candidatos encaminhados. Essa relação, os nomes que eu falar, os candidatos estão sendo encaminhados para fazer a entrevista direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Os candidatos não passam, esses nomes que eu falar, eles não vão passar pelas nossas ações presenciais. Já estão sendo encaminhados para serem entrevistados, avaliados direto pela equipe de recursos humanos da empresa contratante. Eu peço que você preste muita atenção no vídeo, porque primeiro eu vou falar os nomes e depois eu vou dar algumas orientações de como esses candidatos devem proceder. Tá legal? Por favor, preste atenção no vídeo. Então vamos lá. Lucas Gabriel Vieira Janaína da Silva Ramos Santana Odemar Dois Santos Soares Elisa Mara da Costa Alves Rosemary Carvalho da Silva Jéssica Pinto Oliveira Verônica Barroso Rosa Luiz Cláudio de Oliveira Magalhães Josefa Donaicimento Silva Cátia Cristina Barcelos de Almeida Elionete de Souza Oliveira Elionete de Souza Oliveira Felipe Sanches Viterlin Com W e com Y Maria Isabel da Silva Machado Rosilene Galvão Letícia Cristina Souza Garrido Beatriz Álvares de Oliveira Beatriz Álvares de Oliveira Silva Caroline de Oliveira Justino de Souza Alexandra Fernandes de Andrade Bruno Matias Carneiro Bruno Matias Carneiro Ana Beatriz Vieiro Crescêncio Gabriele Matos Ribeiro da Silva Érica Araújo Oliveira Barbosa Simone Domingos Alves Elisângela de Souza Menezes Otávio Santos da Silva Fernanda Diniz Peclat Fernanda Diniz Peclat Contemudo Denildo Silvestre da Silva Eliette Santos de Jesus Dalila Velasco da Silva E Leandro Célio Carvalho Bom pessoal, esses candidatos que eu acabei de falar Eles estão sendo encaminhados Para fazer a entrevista direto Com a equipe de recursos humanos Da empresa contratante Então como é que você vai fazer? Você que teve o nome falado Você vai nos enviar um e-mail Para o seguinte endereço de e-mail Somente você Que teve aqui o nome falado por mim Agora nesse vídeo Anota aí o endereço de e-mail É gerandovidas.cadastro Arroba gmail.com Repetindo Gerandovidas.cadastro Arroba gmail.com Então você que teve o nome falado Vai nos encaminhar um e-mail No assunto do e-mail Você vai colocar Contato 5 5 em algarismo Contato 5 Isso lá no assunto do e-mail E no corpo do e-mail Você vai colocar O seu nome completo Igual eu falei aqui agora Que eu acabei de ler Foram os cadastros Então você vai colocar O nome igualzinho Que está no cadastro E vai colocar Além do seu nome completo Você vai colocar O seu telefone Celular Que é o mesmo Que você colocou no cadastro Porque aí a gente tem certeza Que é o seu Porque aí a gente vai ter certeza Que você Quer realmente Participar dessa entrevista E aí nós vamos te enviar O encaminhamento Com todas as informações De qual empresa Você está sendo encaminhado Qual o dia da sua entrevista Qual o horário Quem você deve procurar Tá bom? Essa entrevista Será essa semana E o seu encaminhamento Será enviado Ainda hoje Tá bom? Então hoje A partir de 19 horas Então Você que teve o nome falado Corre lá Já manda o e-mail Que os nossos voluntários Já vão Começar A trabalhar Te encaminhando Te enviando o e-mail Tá legal, pessoal? Então essas são as informações Que a gente queria passar pra você Até a próxima Que Deus abençoe você Que Deus abençoe e ilumine Toda a sua família